Estou tão orgulhoso. Vamos lá, Cooper. Eu estou indo, Kripke. Certo? O arnês parece seguro. Uma certa incontinência agora, mas o site disse que isso é esperado. Olha. Até que não é tão ruim. É um pouco como natação vertical. E olha só, Cooper, está quase na metade do caminho. Estou. Eu estava errado. Eu tenho medo de altura. Tudo bem aí, Cooper? Não muito. Me sinto como uma função tangente invertida se aproximando de uma assíntota. Você diz que está preso? Que parte de função tangente invertida se aproximando de uma assíntota você não entendeu? Eu não entendi tudo. Eu não sou um idiota. Continua subindo, vai. Olha, eu acho que eu não consigo. Então começa a descer. Não, isso também não parece provável. Então qual é o plano, Cooper? Bom, não é exatamente um plano, mas estou achando que eu vou desmaiar. Ah, pessoal, vamos fazer só mais uma vezinha? Tudo bem. Um, dois. Um, dois, três e... É uma coisa de nada, mas a gente sente falta. Olá a todos. Eu trouxe meu novo amigo, Barry Creepke, para jantar. Olá pra vocês também. Como é que foi a escalada? Ele desmaiou. Ficou lá pendurado que nem um salame gigante. Opa, opa, opa. Isso aí é meu lugar. Ui, você tem lugar marcado. Que tipo de maluco você é, hein? Quanto tempo você tem? Quer comida chinesa? Quero, sim. Alguém tem fio dental? Tem no banheiro. Eu já volto. Tenho que tirar a comida indiana dos meus dentes para comer a comida chinesa. Sheldon, você está bem? Ah, sim. Eu desmaio toda hora. Porém, valeu muito a pena. Eu fiz um progresso substancial no vínculo com Creepke. O que me leva a um momento delicado. Qual? Manter cinco amizades promete ser uma tarefa hercúlea. Então, vou ter que me despedir de um de vocês. Eu, eu, me escolho. Leonard, você é meu colega de quarto, meu meio de transporte, e você me ajuda a dobrar meus lençóis quando eles saem da secadora. Você está garantindo. Posso assobiar? Deixa de ser bobo. Howard, você não tem um doutorado. Seu perfume é um insulto aos meus sentidos. E você não pode jogar videogame durante os feriados judeus. Culpado da Silva, estou fora. Não, você também está garantido. Por favor, me fala o que eu tenho que fazer. Olha, eu já sei onde isso vai parar. Eu não sou como vocês, eu não sou uma cientista, então você pode dizer que... Penny, 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 tudo o que você está dizendo é verdade, mas por favor, me deixe continuar. Raj, você está fora. É uma boa pergunta. Embora você forneça uma certa diversidade cultural a um grupo homogêneo em outros contextos, Suas respostas ao questionário foram muito perturbadoras. Como foi capaz de pensar por um momento que meu aminoácido preferido é a glutamina? Ele...